Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar E quando você vai perceber que eu lutei pra esteja ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa, o corpo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra esteja ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa, o corpo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de um tempo, não vê, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Tô querendo você Tô precisando de um tempo, não vê, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem viver E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri